Meio dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde pra você. Polícia Federal e Ministério Público Federal cumpriram o mandado de busca e apreensão na Casa da Agronômica, onde mora o governador Carlos Moisés nesta manhã. Inclusive, ele concedeu uma coletiva de imprensa agora há pouco e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes pra você. Uma nova tecnologia está possibilitando mais agilidade no serviço de inspeção e fiscalização nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Uma das maiores comunidades da área continental de Florianópolis vai receber uma pré-incubadora pra ajudar no desenvolvimento da região. Esses são alguns destaques do seu meio-dia Catarina, que tá no ar. Bem-vindos. Uma nova tecnologia está possibilitando agilidade no serviço de inspeção e fiscalização nas rodovias estaduais de Santa Catarina. O novo aplicativo FXD Mobile permite aos servidores públicos consultar a largura das faixas de domínio, emitir e imprimir autos de notificação, registrar ocupações irregulares, conferir informações das ocupações regulares ou em processo de regularização, entre outras funcionalidades. Tudo para uma melhor gestão das faixas de domínio das rodovias estaduais, que são as laterais das SCs e as faixas laterais das pistas, que pertencem ao poder público. De acordo com o secretário estadual de infraestrutura, o aplicativo traz mais agilidade aos trabalhos. Antes ao aplicativo, nós tínhamos, por exemplo, o servidor fazendo o registro da autuação em três situações distintas. Agora, de forma instantânea, a partir do momento que ele estiver em campo, ele passando o dado, fotografando, georreferenciando, isso já cai para o setor de planejamento, que possa fazer a melhor gestão do dado. Então, a gente ganha em acessibilidade, a gente ganha em agilidade e, de fato, isso potencializa ainda mais a fiscalização da malha rodoviária de faixa de domínio, o que faz garantir com que nós tenhamos uma melhor segurança viária. Por enquanto, a tecnologia está à disposição apenas para servidores da Secretaria Estadual de Infraestrutura. A ideia é que, em uma segunda etapa, o aplicativo seja disponibilizado para a população em geral. Nesse momento, ele é utilizado pelo Poder Público para facilitar as fiscalizações, no controle de toda a faixa de domínio. Tudo o que nós temos sobre a área de faixa de domínio, que possibilita uma programação, digamos assim, uma organização das cidades para evitar ocupações indevidas, para evitar demarcações, mesmo com autorização em local inadequado, enfim, toda a tecnologia agregada aos aplicativos vem a contribuir com a Secretaria de Infraestrutura e com todos os servidores públicos, dando agilidade e também muita transparência para o cidadão. Uma operação deflagrada pela Polícia Federal de São Paulo investiga postos e distribuidora de combustível em operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa. Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três estados, incluindo Santa Catarina. A operação chamada Rei do Crime foi deflagrada na manhã desta quarta-feira e aconteceu simultaneamente nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná. O objetivo é desarticular o importante braço financeiro da organização criminosa, que pode ter movimentado cerca de 30 bilhões de reais. A justiça determinou o sequestro de 32 automóveis, nove motocicletas, dois helicópteros, um iate, três motos aquáticas, 58 caminhões e 52 reboques e semi-reboques, bens estimados no valor de 32 milhões de reais. É, não é pouca coisa não. Olha, mais um capítulo de muita tensão na história de Carlos Moisés como governador de Santa Catarina. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão na Casa da Agronômica, onde mora o governador, nesta manhã. A gente vai até lá conversar ao vivo com a repórter Ana Cristina Machado, que inclusive acompanhou uma coletiva de imprensa concedida pelo governador e que acabou agora há pouquinho. Ana, boa tarde para você. O mandado faz parte da operação que investiga a compra sem licitação dos 200 respiradores no valor de 33 milhões de reais, que inclusive foram pagos antecipadamente, né? Isso mesmo, Karen. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, essa polêmica dos respiradores continua em andamento hoje com um novo capítulo, como você mesma disse, né? O Ministério Público e a Polícia Federal estiveram na manhã de hoje aqui na casa do governador Carlos Moisés com o mandado de busca e apreensão, com o objetivo realmente de entender qual é de fato a participação do governador Carlos Moisés na compra desses 200 respiradores que custaram 33 milhões de reais e que só 50 chegaram a Santa Catarina e que ainda foram apreendidos, né? A gente vai entender toda essa situação melhor agora na reportagem. Os agentes da Polícia Federal e integrantes do Ministério Público chegaram descaracterizados na Casa da Agronômica, residência do governador Carlos Moisés, por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Superior Tribunal de Justiça e tem como objetivo apurar a relação do governador Carlos Moisés na compra de 200 respiradores pelo valor de 33 milhões de reais pagos antecipadamente. Os respiradores foram comprados em março pelo governo e não foram entregues. Apenas 50 chegaram ao Estado, mas foram apreendidos. De acordo com a Polícia Federal, cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santa Catarina. Além desse mandado, na Casa do Governador Carlos Moisés, outros dois ex-integrantes do governo do Estado, que ainda não tiveram os nomes divulgados, também são alvo da operação. A busca e apreensão na Casa do Governador durou cerca de três horas. E hoje, por volta das 11 horas da manhã, o governador Carlos Moisés atendeu à imprensa para tentar esclarecer esse episódio de hoje. E nessa coletiva ele afirma que não há nenhum fato novo e disse que esse episódio foi desnecessário e injustificado porque ele mesmo já havia fornecido documentos, equipamentos eletrônicos, enfim, tudo que a Justiça precisava para tirar as conclusões necessárias dessa confusão toda com a compra desses 200 respiradores. A gente vai acompanhar agora uma fala do governador Carlos Moisés. O que houve hoje aqui na residência oficial do governador, na nossa avaliação, é uma busca e apreensão desnecessária e injustificada. Porque tem cerca de dois meses que nós oferecemos, inclusive, competição em juízo no STJ. No dia 1º de julho oferecemos muito mais do que foi levado hoje aqui da casa. Que, na verdade, levaram um laptop de uso pessoal e um celular, um smartphone de uso pessoal. Tem aí dois meses, pelo menos, que nós oferecemos à Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, documentos, materiais, equipamentos, enfim, peticionamos, inclusive, em juízo isto para que fosse acessado de forma muito tranquila e transparente, objetivando o esclarecimento dos fatos. O Sérgio Público Federal divulga que está buscando provas, ou seja, se houve uma alegação de que houve autorização antecipada, se houve uma alegação de que o governador participou de compras, eles buscam provas. Não há essas provas, não encontrarão, obviamente, porque não há participação nossa. Então, eu acredito na Justiça. O que nós pedimos ao Ministério Público Federal, que esteve hoje aqui, que eles não fossem utilizados para qualquer outra ação que não efetivamente esclarecimento dos fatos e que desse celeridade a esse processo, porque nós e os catarinenses precisam saber efetivamente os reais responsáveis. Então, é isso, Karen. Foi levado aqui da casa do governador um notebook de uso pessoal e o celular de uso pessoal do governador Carlos Moisés. Ele disse que recebeu tudo isso com tranquilidade, porque ele sabe que ele não teve nenhum envolvimento na compra desses respiradores, mas é claro que as investigações estão aí continuando e a gente vai acompanhar a fundo todas essas investigações para entender certinho o que aconteceu e trazer todas as novidades aqui na tela da TVBV. Com você, Karen. Ok, Ana, obrigada pelas informações, viu? Inclusive, os advogados do governador Carlos Moisés apresentaram nesta terça-feira a defesa do segundo pedido de impeachment contra o governador e a vice também. Esse segundo pedido de impeachment se refere principalmente a essa compra dos 200 respiradores. A advogada Ana Blase, que representa a vice Daniela Reiner, disse que vai apresentar ainda hoje a defesa da vice-governadora. Agora eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso comentarista político Roberto Azevedo para fazer uma avaliação de mais um dia bastante conturbado para o governo do Estado. Essa situação de hoje, ela agrava mais ainda a situação, o posicionamento do governador Carlos Moisés com tudo o que vem acontecendo. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Karen. Boa tarde de você que nos assiste também. Se fosse analisado só do ponto de vista técnico, jurídico, na realidade o que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão fazendo hoje é uma continuidade daquilo que o ministro Benedito Gonçalves, lá do Superior Tribunal de Justiça, determinou. que fosse investigado o episódio da compra com pagamento antecipado de R$ 33 milhões dos respiradores e o envolvimento do governador. É para lembrar até, Karen, que isso aí subiu. Isso aí subiu quando aquela força-tarefa que tinha a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado mandou o inquérito para o STJ, por quê? O nome do governador foi citado. Não exatamente o nome, a palavra governador. E tão somente a citação do nome do governador já demanda que deve ir para o foro dele, que é o STJ. Se nós entendêssemos isso apenas diante desse fato, fato isolado, seria uma situação. Só que o governador responde a dois processos de impeachment na Assembleia, tem outros seis na fila, a oposição vai deitar e rolar em cima disso. Mas aí tem uma comparação. Se vale para Moisés, vale também para o presidente da Assembleia, Júlio Garcia. O presidente da Assembleia, Júlio Garcia, é denunciado pelo Ministério Público Federal por uma série de 12 acusações dentro de uma denúncia de corrupção na Operação Alcatraz, mas ser denunciado não é condenado. Ser investigado no caso de Moisés também não é condenação. A opinião pública normalmente condena antecipadamente de maneira equivocada. Agora, algum de nós, eu, você ou qualquer político, gostaria de ter no currículo a Polícia Federal batendo na sua porta? De jeito nenhum. Evidentemente não. Então enfraquece a posição do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, diante desse turbilhão de acontecimentos. E que cá entre nós, venhamos e convenhamos, se tratando de um governador de uma busca e apreensão dentro da casa do governador, isso se torna ainda mais pesado e inesquecível para um currículo, mais marcante para um currículo. Exatamente. E tem outro detalhe. Até agora, as imagens oficiais da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal ainda não apareceram para a grande imprensa. Para alguns que têm informações privilegiadas, sim. Então, o que significa? Até mesmo a Justiça, o MPF e a Polícia Federal agiram com uma descrição. É interessante anotar esse assunto. É, com certeza. Eu só quero ver o que eles vão dizer hoje na Assembleia. Vale destacar. Principalmente aquele deputado que xinga todo mundo, ofende todo mundo. Vamos ver o que eles vão dizer. Vamos ver o que vem por aí. Amanhã você traz para a gente os detalhes de tudo o que aconteceu ali na Assembleia. Pode ser, Omar? Pode ser. Então, tá bom, combinado. Obrigada. Até mais. Faça uma pausa bem rapidinha aqui no Meio Dia Catarina. Não sai daí. Até já.